A CIDADE NO BRASIL Sempre a surpreender este jogo Quando eu o vejo, ele vai falar E ele vai pagar todas as vidas que ele arruinou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Vamo lá Onde é que ele anda? Vamos lá Onde é que ele anda? Deixa eu subir a montanha Deixa eu subir a montanha Deixa eu subir a montanha E aí E aí E aí E aí E aí E aí um outro sinal, eu tenho que clicar no sinal eu tenho que cair para a cabeça de tonic O que você disse? Olá! Vai morrer! Mas o que é que tu queres? Olha-me isto também! Bum! O que é que tu queres? 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 Ok. hora de chegar para a sua frente. Não. Não é? Não. 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 Fala. Um. 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 Já está eu estou com a pesca É uma tempestade de areia. Minha voz está rindo, cheio de sand. Não é normal. Tem que descer É mais fácil quando eu era criança Eu já estou cansado Eu já estou acabado de dizer O que é que se passa? É pessoal que eu ajudo Eu quero ser A manch Estou muito bem? Hum? Nós temos nosso lugar na ordem. Sim. Vem cá, quase. O que aconteceu com a Ursa? O que aconteceu com a Ursa?